E aí, rapaziada, segundo o meu aí, hein? Equipe? Estamba, pampa! Vem mais, vem mais. E aí, rapaziada, segundo o meu aí, hein? E aí, Cristiano? Falou que ia chover, falei que não ia, que nós íamos pegar peixe, hein? Até agora, não caiu uma gota d'água aqui, ó. Vai estar esperando você aqui, meu, Cristiano. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Cristiano, rude. Valeu, gente. Obrigado aí pelo apoio aí. Valeu, valeu. E aí, rapaziada, segundo o meu aí, hein? E aí, rapaziada, segundo o meu aí, hein? E aí, rapaziada, segundo o meu aí, hein? Amém.